Música de introdução Olá, nós estamos aqui pessoal, bem vindos a mais um vídeo, bem vindos aos inscritos de cedem Bem vindos para vocês, eles que escolheram, são todos, aliás bem vindos para todos né, deixar de ser imbecil Então, vocês escolheram, está decidido mais do que decidido, o jegão, o jegão chegou Na verdade o jegão mesmo é o jegue panda é 100 né, mas no war thunder isso aqui pode ser o jegão Então, o jegão chegou, vai segurando, exatamente jegue traiga Jegue traiga, caiu de 128mm, pack 44, perfura tudo e qualquer coisa e todas Minhas modificações, eu tenho tudo interessante e necessário nele, munição, partes e extintor Que mais? Blindagem no chassi, chassi de um Tiger 2 normal, 150 com angulação para cima e para baixo Se bem que ele é tiro 5, então qualquer filha estabilizer, acerta essa porra e mata Lateral, ponto fraquíssimo dele, 80mm em todas as regiões E outra né, angulação 0 Aqui, superestrutura, 250mm, aí é o bichão mesmo Ou seja, um ótimo tanque de sniper e hold down, sem dúvida Lembrando pessoal, Freegos na descrição, clique em baixo para o seu aplicativo Android e BlueStack Que ali, no caso BlueStack, é para o PC, Windows né E nesse caso aí, você consegue emular o Android Clique pelo link, me ajuda bastante, junto ao meu patrocinador, como sempre E, é isso, chega de papo Lembrando que, na descrição, sempre na descrição, pessoal, estará a lista para vocês votarem Porque muita gente pergunta, onde é que eu voto? Onde é que eu voto? Tá na lista, maluco Olha aí a descrição, rapaz É isso, segura que eu voto Vamos embora É isso, onde você estava, sério, sabe? Uhum Eita, Ticão Eita, perro Tem que passar na traseira aqui Sei É, caramba, olha os caras spawnando aqui, empolgando tudo Sei E aí, Tico Qual 128 é melhor? O meu ou teu? Eu sei, ó Fura um pouco mais, mano Tipo, o meu melhor é o seu estoque Entendi Basicamente Bonita camuflagem aqui da galera aqui atrás, hein Ó Ah, fica todos os agudos na cara Não, camuflagem é pintura Olha só Não Olha, eu acho que a gente não pegou Ah, deixa eu falar Deve ter ter escândalo Quase que você vai tirar o problema Bom, ter escândalo Está escondido Bom, é aquela, né? A gente sabe, né? Aqui é basicamente hitkill É basicamente hitkill Não tem jeito Tem um tanque ali, tem um tanque ali Foi explotado Ele está atrás da cobertura Não, eu vi um tiro do lado aqui, cara Ah, tem um tanque ali Tem um light tanque Da esquerda? Não Eu vi um atracente que veio da esquerda, mano Não, eu escutei um tiro Mas não veio da esquerda, não Eu espero que eu não esteja sendo explotado Ou visto, Tico Estou passando do seu ladzinho E aqui nós estamos Ah, aqui estamos Finalmente Não vejo nada ali, ninguém Pra variar Eu sempre gosto de ficar nesse cantinho aqui Que é muito bom Mas do outro lado O pau está quebrando O pau está torando do outro lado E o Tico sempre vê alguém E eu nunca vejo ninguém Aperta a sete Aperta a sete não Aperta a gente passando ali Aonde? Se vier aqui, eu estou Você vai enxergar todo mundo passando Tá, deixa eu Vamos lá Fica na parte mais abaixo aqui Eu fico na parte mais, ó Gira, 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 gira Girou Espota aí, espota aí Pode ser do alto Ah, tá, tá aqui Então, eu não consigo espotar Porque eu não acerto E eu não tenho MG Tá ligado Então, pera aí Se eu olhar, ó Meia oito tem um cara ali, ó Tô vendo aqui Meia oito tem um todo 700 metros, Chico 700 metros Aí, hit Nossa, peguei a cesta do lado dele Tá lá, Chico, espotado Nossa, esse foi um belo ricochete Pegou a bala Pchum pra cima Eu acertou No topo Tudo bem no topo Aí, esse dois monte 44 Não, ele tem cesta Do lado da torre E esse dois não tem cesta E esse dois monte com a monta Porque eu lá uma telinha contra a H1 Ah, é? Não sabia não Ah, botaram? É muito tempo que eu não vi a S2 mesmo Ah lá Aí, quando eu saio de lá Onde é que estão os caras? Ah lá, onde é que aparece A negada Caralho, né, velho? Porra Sério, eu vi passado no mínimo Cinco tanques aqui, cara Mas agora eu vou voltar pra lá Pera aí, tio Foi justamente Relojando Pera aí Agora você me olha Pera aí Pera aí Pena Pera aí Pela aí Beleza, não vejo ninguém, assim, eles tão ali, sei que eles tão ali. A treta tá rolando feia, muito feia ali. Ô, Tico. O nosso time tá matando geral, olha aí. Isso que a gente tá contra nós, mano. Yep. Eu não vi ninguém. Eu tenho medo, eu vou, caralho, sei lá, velho, eu vou ficar parado, essas coisas meio devagar, quase parando, meio chatas. É, é exato, esse é o dilema. Esse é sempre o meu dilema, entendeu? Até porque eu tô gravando, aí eu vou pra cima, morro, aí galera, deu meu noob. Mas porra, legal, vou ficar parado aqui e sentado no cesto aqui. Você tá atrás parado porque é um tanque destrói, é bichado. É, boring. Não quebra aquela porra. Tá bom. Tá aí, porra. O Jag-Tag tá aqui, cara. Tá aqui, ó. Na frente, cacete. Ah, tá, 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 tá. Tá porra. Eu achava que era... A Panteia do Matando T-54, meu irmão. Aí, partiu, hein, tio. Partiu. O Jag... O... A Kugel Blitz vai na... É, o Kugel Blitz tá indo. Eu vou tomar na minha lateral direita, mas... Vambora. É que eu não tenho ilindade pra nada. Aí, ó. O malandro meteu a cara ali agora. Foda-se. Mas a gente tava avançando. Morreu? Morreu. T-29. Ah, T-29. Vai. Vai. Tico, continua cobrindo. Você consegue cobrir aquela área? Mais um ali, né? Segunda rua. Peraí. Ali atrás... Ah, ali é de trás? Beleza. Nossa. Explodiu a estilharia ali. Nada vejo. Uma mentira ali, ó. E... Na rua de trás, né? Aqui, ó. Já tô tirando a MG? É, na segunda rua. Essa aí, essa aí. Beleza. Tinha um cara ali. Eu não cheguei a ver o que era. Não acertei, mas... Ok. Tinha um cara ali. Entendido. Nossa. O Pracedo matou um Pershing. Ele tá fudido. Pode ter sido ele, cara. Pode ter sido ele. Eu vou dar uma angulada aqui. O Pracedo matou um Pershing. Olha onde é que o cara botou uma Duster, viado. Que filha da puta aí, tio. Matamos... Perdão. Dois. Eita, porra. Tem um cara ali. E aí, jegão. Vai pra cima. Não. Nossa, que o Goblet matou o M19. É deles. Matou o M19, né? Eu vou fazer. Ai, 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 ai. Dá ré, dá ré, dá ré, filha da puta. Ai, a traseira de um tanque russo. É um S3 ou um S4. Três. Três horas. Deve ser o três. Para de atirar nele. Para de atirar nele. Vai, 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 vai. Opa. Vai, vai. Matou. Ah, tá. Vou atacar o fogo só. E... Filho da puta! Deceptive, caralho. Tomara que morra por avião agora também. Beleza. Tomei. Nem vi da onde. Da minha lat... Caralho, da minha lateral esquerda. Tem três caras do meu lado. Porra, tem três caras do meu lado, moleque. Como assim, cara? Cadê os caras? Caralho. E eu não posso dar respawn. Como assim não posso dar respawn, velho? Ai, caralho. Eu matei um, assiste-se. Ah, esse jogo eu vou te falar, tio. Pô, se vê, você vem comigo. Ah, na moral, velho. Porra, pra que tanto mato nesse jogo, Jesus? Jungle? Foda-se o que é jungle. Eu mato pra caralho, não vejo nada. É tudo isso mesmo, cara. É uma floresta. Tirando a Amazônia, já viu floresta sem mato? Filho, se eu tivesse de ultra low, eu não teria qualquer na minha frente. É o cara passando lá na frente, ó. Desceu ali pela aguinha, na praia e o caralho. Opa, tá passando um aqui no meio. Ó, tem um que passou mais perto ali, um pouco embaixo. Sim, eu vi. Só que... Passou no meio da tela, eu acho. Ah, muito leve. Parece que você tem aérea aqui. É um anti-aérea, biado. Já morreu, já. Melhor que nada. Eita. O time tá ruxando, tá ruxando sem freio. Olha o retaguarda, 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 Tico. Retaguarda, então... Ah, tem um tag 2P também, tem um tag 2P aqui, olhando. É, tô de olho, mas o cara que tava tudo lá. Ele matou, eu acho, o R-Named. Faz esse o ali, ó. Não, não é R-Named. Caralho, o Tico... Eu errei, eu peguei a track. Cê vê ali? Tô vendo. Critical Hint! Caralho! Critical Hint nela. Ah, tô meio drive da esquerda, tô meio drive da esquerda. Tem? Aí, tô vendo. Nossa, eu virei em fogo. Caralho, tô meio em fogo. Corta de sacanagem com o tag. Aí, tá atrás da gente, moleque. Atrás da gente, Tico. Atrás da gente, Tico. Atrás da gente, Tico. Eu não tô vendo. Atrás da gente, atrás das 6 horas. Minhas 6 horas. Eu sim, eu. O barco tem sido bom, Ike. Eu não tenho a forma. Ah, o cara me apagou, pautou fogo 30 vezes. Morri. 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 Aí, chegou todo mundo. Olha quantos inimigos na minha frente, moleque. Chegou todo mundo aqui. Pautou fogo. Por quê? Por quê? Por quê? Apagou fogo. Por quê? Por quê? Mano, isso é um filho da puta. Essa barata T92, filha da puta, que eu odeio, velho. Ela tomou 128 na força de uma vez. É isso aí, essa merda americana que não existe. Merda. Beleza. Olha pra trás. Olha pra trás. Tô olhando pra frente, mas olha pra trás só pra você ter uma noção do que está acontecendo. O que é o ponte? Não, além disso. Mas eu só fiquei aqui porque se o cara metesse a cara, demos o tico aos carfês. Aí. Aí. Vai virar aí, negão? Eita porra, aguente chão, caralho. Eita caralho, maluco ali. Certinho. Ué. Ué, o tanque é invisível? Olha, Scarface, se tudo certinho não tá não. Porque certinho é com C, não é com S não. Mas beleza. Tem C ali, mas não que isso é babado. Né, não dá. Mentira, mentira. Se for um amor... Ah, que claro, gajinho. Oxi. Oxi. Minha frente virando a esquina aqui. Opa, ó galerão, ó galerão, 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 galerão. Ah, vai quebrar a track da tua mãe, filho da puta. Ai, tipo, aqui, ó. Caralho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Atenção para a zona desigualdade. Eu tô reconcertando o track aqui. Ok, né? Caraca, parabéns, hein, ó. Ó, o Shiban Zamban. Chegou, é que tu angulou o tanque bem pra caralho mesmo, hein. Chegou a rua, mata. Peraí, eu não vou avançar ainda. Priticamente. Em motor de transmissão, eu tomei na costa. Não. Agora fodeu. Agora não tem como entrar com esse angulado. Não tem partes, nem extintor, nem nada. Por favor, deixa eu dar mais um tiro. Não tem, vamos. Filho de avançar. É, não já era, tá. Não tem mais nada pra fazer. Marginal, não tem extintor. Tem um T-44 atrás de mim, que recarrega mais rápido do que eu. Foi. Para. Seguindo o reto, tem mais um, tá? Ok, tô no reload. Tá, viando. Tem um T-44 atrás de mim, que recarrega mais rápido do que eu. Bom, de toda aquela galera que veio comigo, só eu tô vivo. Beleza. Já nos cinco. Morreram quatro. E você conseguir ir pra frente. Tudo bem. Eu vou lhe agradeço, menino do Tico. Onde, Tico? Tava lá em cima, sumiu. Na minha frente, aqui embaixo. Aqui embaixo. Holy shit. Deixa eu te ajudar a reparar. Vamos fazer ele decidir, que ele atira primeiro. Eu vou botar a cara de atirar em mim. Vamos lá. É, três, dois, um. Ele tirou do Tico. Pronto, vai, mata ele, mata ele. Acaba que o cão tá balançando aqui. Pronto. É que o cão ficou balangando. É que o cão ficou balangando, tio. Que nem pinto mole. O tanto fica balangando. É então. Bom, galera. Então, eu vou fechar o vídeo aqui com vocês. Aqui foi aquela partidinha bem rápida aqui. Agora de Alalame no final. Aí vocês viram eu e o Tico ali brincando de team play. E eu vou deixar pra vocês votarem aí no próximo veículo, no próximo avião aí. Vai estar na descrição pra vocês aí votarem. Lembrando, né? Sempre na descrição. E é isso, galera. Pô, foi realmente tá muito chatinho as partidas com o Jagdtiger. Os mapas, assim, às vezes estão caindo na pronúncia comigo. Que agora tem muito mapa comprido. Alguns mapas não tão bons. Alguns mapas bons. Então, aí, né? A gente deu pra brincar. Então, dei uma ditada legal no vídeo aí. Então, é isso, galera. Um grande abraço aí de vocês na próxima. Valeu, falou, eu fui.